O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do alto está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o término, é a conclusão do encontro de Jesus com Nicodemus, que vai procurar Jesus, que vai procurar Jesus à noite, porque não quer se comprometer com Jesus ainda. Vai procurar Jesus à noite, podemos isso interpretar, porque a sua fé ainda está na noite. Isto é, ele ainda não tem fé plena, verdadeira, completa. Então, sua fé ainda é imperfeita. E Jesus, então, está aqui falando a respeito de si mesmo. O Pai ama o Filho, Jesus, e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Então, meus irmãos, nós somos chamados, então, nesta conclusão do capítulo terceiro de São João, a renovar a nossa fé em Jesus. Eu creio em Jesus e em tudo o que Ele falou. Eu creio em Jesus e espero a realização de todas as suas promessas. Pois bem, tendo isto, esta afirmação como pano de fundo, lancemos o nosso olhar sobre a primeira leitura de hoje, retirada dos atos dos apóstolos, que é a continuação daquele contexto de Pedro e os apóstolos pregando a respeito de Cristo. Ele é preso, o anjo o liberta, ele volta a pregar em nome de Cristo e ele é preso novamente, que é a primeira leitura de hoje, atos dos apóstolos, capítulo quinto, versículo 27. Diz assim, naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao cinédio. Eu queria que vocês não se esquecessem, isto é, há alguns dias, Jesus Cristo tinha sido morto daquela maneira crudelíssima. Então, é claro que quando a gente vê uma cena dessa, isso mexe com a gente. Ora, eles viram e eles sabiam que algo parecido poderia lhes acontecer, mas mesmo assim, eles agora, cheios do Espírito Santo, eles estavam dispostos a morrer, a perder a vida, mas a nunca mais perder Jesus. Aquilo que eles fizeram, perdendo Jesus, renunciando Jesus, abandonando Jesus, eles não mais fariam. Pois bem, então eles foram chamados e o sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo, nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Quer dizer, além de tudo, além de violentos, assassinos, são mentirosos. Isto é, o sumo sacerdote está dizendo que ele não tem nada a ver com a morte de Jesus. Que ele não tem responsabilidade nenhuma. Isto é, vocês estão pregando, espalhando em Jerusalém a doutrina de Jesus. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Não, vocês também não são responsáveis não, de maneira nenhuma. Quer dizer, Satanás é o pai da mentira. E eles são a sinagoga de Satanás. Como a própria palavra de Deus diz. Pois bem, então Pedro e os outros apóstolos responderam, meus santos, com esta frase lapidar. Que nós não podemos nos esquecer. Importa, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Meus irmãos, esta palavra, ela sempre foi importante. Mas, atualmente, mais do que nunca. Nós não podemos nos esquecer. De que nós estamos nos encaminhando para uma situação mundial tal. Em que cada vez mais esta palavra, este ensinamento, deve estar presente. Nas nossas mentes e nas nossas almas. Importa obedecer a Deus. Importa obedecer primeiramente a Deus, que aos homens. Meus irmãos, eu espero que ao falar isso. Sejam para vocês que estão aqui acompanhando na Santa Missa. Sejam aqueles que acompanham pelas redes sociais. Eu espero que eu não esteja falando algo inaudito. Eu espero estar falando algo óbvio. Vocês têm consciência de que o mundo está se encaminhando cada vez mais. Para a instituição de uma religião mundial. E quando aqui eu falo de uma religião mundial. Eu não estou falando que nós estamos nos encaminhando para a instituição de apenas uma religião. Não. Não é isso. Mas nós estamos nos encaminhando para uma situação em que todas as religiões serão como o que? Forçadas a pensar todas da mesma maneira. Então existe a diversidade das religiões continuará existindo. Mas haverá uma agenda em que todas elas serão obrigadas a seguir. Isto é... Só um momento aqui. Então haverá uma agenda que obrigará todas as religiões a seguirem aqueles mesmos pressupostos. Isto é... Não é exagero. Chegará um momento em que nós seremos criminalizados. E o processo está rápido. Está acelerado. Em que, por exemplo, nós não teremos o direito de dizer que é pecado. É mal. Toda... Toda... Ideologia de gênero. Um cristão nunca... E eu sei que só pelo fato de eu falar esta palavrinha que eu acabei de falar. O próprio vídeo pelo YouTube. Ele já é penalizado com uma distribuição mais lenta. Já falaram, padre, não fala essas coisas que os vídeos não se espalham. Paciência. Paciência. Então só pelo fato de que? De nós católicos dizermos. Olha, nós iremos obedecer a Deus. E não aos homens. E nós nunca diremos que um homem pode dizer que se torna mulher. Ou uma mulher que queira ser como um homem. E nós nunca diremos que isso é correto. É bom. E está de acordo com os planos de Deus. Meus santos. Meus santos. Vocês não se enganem. Chegará o momento. Em que virão fazer a inscrição da criança na catequese. E chegarão ali. E você vai perguntar. Como é o nome dela? Aí a pessoa vai dizer. Olha, no registro ainda está Franklin. Mas ela será Franciele. E a pergunta é. O catequista. Aquela paróquia. Não poderá receber aquela criança. Porque embora provavelmente ela. Sendo criança. Não tenha ainda nem noção do pecado que está cometendo. Mas a situação estará tão desarranjada. Que o sacramento não poderá ser dado àquela criança. Tão desastrosamente encaminhada. Mal encaminhada pelos seus pais. Isso será feito de propósito. Trarão as crianças para a catequese. Simplesmente para nos colocar em uma situação de crime. Porque estaremos então. Desmerecendo. Estaremos agredindo aquela criança. Dizendo que ela está em uma situação inadequada. Em uma situação inaceitável. Segundo a lei de Deus. Meus santos. Chegará o momento. E já chegou. Em que as uniões. Homossexuais. Vão querer ser abençoadas na igreja. Está marcado para o dia 10 de maio. Uma benção. Na Alemanha. Que vários padres farão. Para as uniões LGBT. Em maio. Agora. Próximo mês. E padres. Da igreja católica. Que farão. Esta benção. E você não precisa acreditar em mim não. Eu vou mandar. Esta informação. Está nos meios de comunicação. Vocês poderão ver. Vou mandar como mandam as homilias. O link ficará. No YouTube. E o próprio. Bispo. Desses padres. Disse. Que ele não vai puni-los. O bispo. Desses padres. Disse. Eu não vou puni-los. Mas em compensação. Na França. O paroco. E os vigários. Que abriram. A igreja. Para celebrar. A semana santa. Estão. Sendo punidos. Um inquérito. Foi aberto. Contra eles. Porque. Porque. Cometeram. Este pecado. Sem tamanho. Eles abriram. As igrejas. Para celebrar. A semana santa. Também. Mandarei para vocês. O mesmo link. Para que vocês vejam. Que por mais absurdas. Que essas informações. Se nos apresentem. Elas são. Infelizmente. Verdadeiras. Isso está acontecendo. E meus irmãos. Nós precisamos. Despertar. É o primeiro passo. Despertar. O nosso senso. De indignação. Isto é. Isso não é digno. Da igreja de Cristo. Da igreja. Pela qual. Ele derramou. Seu preciosíssimo sangue. Estamos hoje. Celebrando. A missa. Votiva. Em honra. Ao preciosíssimo. Sangue. De nosso Senhor. Não é digno. Do sangue. De nosso Senhor. Atitudes. Tais. E não é digno. Também. Que nós cristãos. Fiquemos indiferentes. Que nós católicos. Ouçamos. Essas coisas. Com um senso de normalidade. Que pelo menos. A primeira atitude. Não a única. Mas que pelo menos. A primeira atitude. De outras. Que nós comecemos. A rezar. E a fazer penitência. Pedindo a Deus. Que tenha misericórdia de nós. Tende misericórdia de nós. E do mundo inteiro. Pelo seu sangue derramado. Pela sua dolorosa. Paixão. Tende misericórdia de nós. E do mundo inteiro. A tristeza. Causada. O coração. De nosso Senhor. O desrespeito. Com seu sangue derramado. Com essas atitudes. E que nós. Meus santos. Se nós. Não estivermos dispostos. A dizer. Como os apóstolos. Mas. Eu estou. Disposto. A obedecer. Primeiramente. A Deus. Que é os homens. Porque chegará. Um momento. E ele se aproxima. Em que. Acusar-nosão. Que vão nos acusar. De desobediência civil. Quando na verdade. Será. Obediência. A Deus. Porque. Obedecemos. A Deus. Porque queremos. Agradar a Deus. Nós teremos. Que desagradar. Aos homens. A estas autoridades. Constituídas. Que são autoridades. Mas que estão. Nos pedindo. Algo. Que desagrada. Profundamente. A nosso Senhor. Meus irmãos. Os apóstolos. Quando isso disseram. Eles tinham. Consciência. De que. A. Que adversidades. Viriam. A eles. Eu falei. Que Jesus. Há alguns dias. Eles tinham visto. Tudo aquilo. Que tinha acontecido. A nosso Senhor. Mas nós. Cremos. E é por isso. Que nós. Precisamos. Crer em Jesus. Da maneira. Que ele quer ser crido. E da maneira. Que até então. Nicodemus. Não cria. Nós cremos. Que aqueles. Que. Fazem pouca. Conta da sua vida. Aqueles que. Perdem a sua vida. Por causa de nosso Senhor. Ganharão. A vida eterna. Ou nós. Meus santos. Estamos cientes. De que nós. Agradamos. Nosso Senhor. De que é. Exatamente. Assim. Que nós. Ganharemos o céu. Lutando pela nossa fé. Lutando para. Vivê-la. Na nossa vida. E lutando para que outros. A possam viver. Exatamente assim. Que nós. Ganharemos o céu. Ganharemos para nós. E para os nossos. Não podemos ficar. Simplesmente. Acomodados. Ouvindo. Essas notícias. Essas realidades. E continuando. Simplesmente. A nossa vida. De aparente. Piedade. Diária. Sem nada a fazer. Que pelo menos. Uma santa indignação. Surja. Nos nossos corações. E que nós. Comecemos. A rezar mais. E a fazer penitência. Neste objetivo. De fazer. Um desagravo. Ao coração. De nosso Senhor. Por essas ofensas. Que lhe são feitas. E sabendo que. Se adversidades. Vierem. Não obstante elas. A proteção de Deus. Estará conosco. Vocês podem ver. Que nesses dias. Tanto ontem. Como hoje. Falando. Dos apóstolos presos. Dos apóstolos libertos. Dos apóstolos presos. Novamente. O salmo. Que nos foi dado. Tanto ontem. Como hoje. Apenas mudando. Os versículos. Foi o salmo 33. Tão bonito. Este salmo. 33. 34. De acordo. Com a tradução. Bíblica. De cada um. Bendirei o Senhor Deus. Em todo o tempo. Seu louvor. Estará sempre. Em minha boca. Minha alma. Se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes. E se alegrem. Comigo. Engrandecei o Senhor Deus. Eu. Exaltemos. Todos juntos. O seu nome. Todas as vezes. Que eu busquei. Ele me ouviu. E de todos os temores. Me livrou. É até um versículo. De um dos salmos. Da vigília pascal. Quando se. Quando são rezados. Todos os salmos. Um dos. Um dos versículos. Em que nós cantamos. De todos os temores. Me livrou. O Senhor Deus. Você vai dizer. Mas padre. Como assim. De todos os temores. Me livrou. O Senhor Deus. Se nós já sabemos. Que São Pedro. Vai morrer. Crucificado. De cabeça para baixo. Mas meus santos. O temor do cristão. É ofender a Deus. O temor do cristão. É perder a salvação eterna. O temor do cristão. É ofender o coração. De nosso Senhor. O temor do cristão. É ir para o inferno. Então. Que Deus. De todos esses temores. Ele nos liberte. Não de. Desagradar os homens. Mas do temor. De desobedecer a Deus. Este infeliz. Gritou a Deus. E foi ouvido. E o Senhor. O libertou. De toda angústia. E continua então. O salmo de hoje. O Senhor. Volta. A sua face. Contra os maus. Para da terra. Apagar. Sua lembrança. Clama. Os justos. E o Senhor. Bondoso. Escuta. E de todas as angústias. Os liberta. Do coração. Atribulado. Ele está perto. E conforta. Os de espírito abatido. Muitos males. Se abatem. Sobre os justos. Mas o Senhor. De todos eles. Os liberta. Que nós hoje. Meus santos. Então. Celebrando esta missa. Em honra. Ao preciosíssimo sangue. De nosso Senhor. Peçamos. O dom da coragem. Para que nós tenhamos. Esta. Esta fortaleza. Este dom do Espírito Santo. De querer. Agradar a Deus. De querer. Agradar primeiramente. A Deus. Que aos homens. E que esta. Esta presença. Do Espírito Santo. Em nós. Desperte. Também em nós. Esta santa indignação. Com. Essas realidades. Que estão acontecendo. Para que nós. Dobremos. Os nossos joelhos. Façamos oração. E mais penitência. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Seja louvado. E mais.